Gente, olá pessoal do blog Educação e Empreendedorismo. Bom, nosso bate-papo hoje é sobre motivação. E existem dois tipos de pessoas que não tem jeito, que não se motivam de forma nenhuma. O que é muito triste, por sinal, né? Mas vamos lá, são aqueles tipos de pessoas que não tem nada a perder. Sabe quem não tem nada a perder? Quem já perdeu tudo na vida, quem não tem perspectiva de ganhar nada também? Essas pessoas, até a própria vida, já não vale mais nada. São as pessoas que matam, que fazem besteira, que se drogam e que não estão nem aí, que roubam, né? A essas pessoas é muito difícil motivar. É claro que um trabalho mais profundo e bem feito, né? Resgatando a autoestima e a perspectiva da vida, um trabalho de realmente plantar a semente do empreendedorismo e mostrar que existe algum futuro, pode dar algum resultado. Mas é bem complicado, é bem desafiador, é bem difícil. E tem um outro tipo de pessoa que também é bastante difícil de motivar a fazer alguma coisa. Eu falei das que não querem nada, que não tem mais nada a perder, né? Tem aquelas que não tem mais nada a ganhar também, já tem tudo. Pai, mãe, vovó, dá tudo! É difícil motivar também, gente, porque pra motivar alguém, a gente precisa querer alguma coisa. Então, a gente tem que ensinar os nossos pequenos, nossos filhos, nossos alunos a quererem alguma coisa. Não só coisas materiais, que é a motivação direta do capitalismo. Conseguir dinheiro pra fazer alguma coisa ou pra comprar alguma coisa. Mas ideais, realmente querer mudar o mundo, querer fazer alguma coisa positiva, querer ser relevante, fazer a diferença pra sociedade. Eu tenho o meu ideal. Meu ideal é levar a semente do comportamento empreendedor e da inteligência emocional pra todo mundo, pros jovens especialmente, acreditando que cada um deles, sabendo que podem fazer a diferença, vão contribuir pra mudar esse mundo positivamente. E você? O que te motiva? O que te move? O que faz você levantar da cama, sair, encarar os desafios da vida e vencer? Pense nisso. Um beijo!